E aí rapaziada, beleza? Vou fazer um vídeo aí, cara, falando sobre o biquinho de laque, tá? A galera tá me perguntando muito o seguinte, pô, cara, passa uns manejos de como casar o biquinho de laque, tá? Primeiramente, cara, o biquinho de laque é um passarinho que geralmente é muito fácil, tá? Criar ele em comunidade, por quê? Ele geralmente na natureza tem o costume de viver em pequenos bandos de seis ou até mais indivíduos, tá? Então são passos que vivem bem em comunidade, mesmo assim, você pegando essa informação, sabendo que ele vive bem em comunidade, vive em bando Não quer dizer que você possa pegar uma fêmea e um macho e jogar dentro de um viveiro e achando que vai dar certo, entendeu? Vai achando que é só jogar lá e que vai dar cria, não, você tem que fazer o acasalamento, tem que fazer o cara Antes de juntar, casar os dois primeiro e como que você vai casar os dois primeiro, tá? Você separa o macho e a fêmea em uma gaola separada, coloca ele em cômodos diferentes ou coloca uma tampagem na lateral da gaola Deixa um próximo do outro, sem um ver o outro, tá? E vai deixar o seguinte, deixar a fêmea chamando, tá? E o macho respondendo ela Quando você vê que o macho tá chamando, a fêmea tá chamando, ela chama, ele começa a cantar, ele começa a cantar mais forte, começa a chamar mais forte Ela começa a ficar mais fogosa chamando ele também É que o acasalamento tá dando certo, tá? Aí você vai deixar um tempo assim Ela sempre um perto do outro sem se ver ou em cômodos diferentes um escutando o outro, tá? É importante também que a fêmea escute o macho cantando, tá? A questão também dele não se ver, é porque se o macho ficar vendo a fêmea, ele não abre canto Tá? E a fêmea precisa ouvir o canto dele pra ser estimulada Ela poder casar com ele, encartuchar com o canto dele Então ela precisa escutar ele cantar Só que ele vendo ela, muitos dos machos travam, não cantam Então ele não consegue conquistar ela mudo Então ele tem que cantar Por isso a divisória na gaiola ou em cômodos diferentes, tá? Aí você vai perceber que com o tempo eles vão ficar naquela sincronia Ela chama, ele canta, ele canta, ela chama Aí depois disso que você vê que eles já estão bem numa harmonia um com o outro Você vai começar a casar no visual, deixando um ou outro vendo de longe Ou por um furinho, você faz um furinho na tampagem que você colocou na lateral da gaiola E deixa um vendo o outro pelo furo Aí com o tempo você vai tirando a tampagem também E deixando a fêmea ou a fêmea ou o macho ver um ou outro só em gaiolas diferentes, tá? Então rapaziada, tem o seguinte também Geralmente quando você já vai pro segundo passo, tá? E ela estiver bem encartuchada com o canto do macho Já estiver naquela harmonia, já estiver aceitando ele Assim que você mostrar pra ele, mostrar o macho pra ela Ela já vai pedir gala pra ele, tá? Por mais que eu tenha dito que eles vivem bem em bando Vivem em pares, pequenos grupos de seis Você tem que tomar cuidado do quê? Que a criação em cativeiro, ela tem alguma surpresa, né? Você tem que tomar cuidado com o seguinte Gala falsa Se ela estiver baixando pra ele Mas estiver observando ele, a movimentação dele Olhando pra trás É que ela ainda não está pronta Ela tá começando a aprontar Tá começando a gostar dele Mas ainda não tá pronta pra receber ele, tá? Agora se ela estiver baixando Pedindo gala pra ele Olhando fixo, pra frente É que ela já está pronta Você já pode fazer o acasalamento dos dois Na mesma gaiola, tá? Se o macho estiver cantando pouco Provavelmente você vai mostrar o macho pra ela Então ela ainda não vai baixar pra ele, tá? Porque ela não está totalmente pronta Então ela não vai baixar, tá? Então o interessante é que Você faça também o casamento no visual Quando você vê que a fêmea já está pronta Pra receber o macho Já tá baixando pra ele Tá fogosa com ele Aí você faz o casamento dos dois É importante lembrar, rapaziada Não adianta colocar o macho e a fêmea Que não estão casadas na mesma gaiola Tá? É... Geralmente pode dar muito certo Se você já criou esses dois Já há muito tempo Agora se você pegou um casal Que nunca se virou Realmente é interessante você casar Porque aí vai evitar dor de cabeça Não adianta você só jogar num viveiro enorme E deixar lá Porque eles vão também demorar pra casar também Tá? Porque eles tem que passar por esse processo de acasalamento Você pode jogar num viveiro Mas eles tem que casar um com o outro Entendeu? Tem que haver esse processo Pra você não quebrar a cabeça Não esquentar a cabeça com criação Lembrando que Tá? Mesmo que você faça todo o acasalamento direitinho E tal Às vezes vai precisar de você fazer uma suplementação Aí com esse casal De um Fertivite Uma vitrine em reprodução Uma vitrine Porque às vezes só o pássaro cantando Entendeu? Às vezes também É... Pra uma má alimentação Às vezes ele também não vai chegar a aprontar Então a suplementação é muito importante Pra ajudar a aprontar o casal também Tá? E jogando no viveiro Você tem que casar também Tá? Por mais que seja Você faça um viveiro grande O casal tem que estar casado Pra poder já entrar na reprodução Com foco Pra criar Tá? A escolha do ninho também é muito importante Também na hora da criação É um ninho oval Ou a ninho taça Do mesmo tamanho Que é usado pra coleiro baiano E coleiro É... Golão Beleza rapaziada Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se esse vídeo te ajudou Comenta Compartilha Deixa o like pra ajudar o canal Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis